Olá você! É, você mesmo, que procurava por um livro que fale das devoções populares em torno da figura de Maria, Nossa Senhora, e das práticas devocionais presentes na religiosidade popular. E tudo isso pela literatura de Cordel. Meu nome é Nefertiti Marques da Costa, mestre em ciência da religião e doutorano de História pela PUC São Paulo. Estou trazendo a minha dissertação de mestrado, Nossa Senhora dos Cordéis, A Figura de Maria nos folhetos de Ninovino Francisco Silva e Rodolfo Coelho Cavalcante, publicado em 2020 pela SAG Editora e disponível na Amazon e na estante virtual. Até a leitura de vocês! Legenda Adriana Zanotto